Oi, tudo bem? Estamos seguindo, estamos firmes, a graça de Deus. Então, hoje eu vou ler uma mensagem linda de Maria, 27 de outubro de 99. Mãezinha, eu falando, mãezinha minha, tão doce mãe, fala ao meu coração, fala o que quiser, estou a postos e atenta ao que quiseres falar. Eu tinha voltado da casa de oração, né? Obrigada, filha, pela tua luta em me manter acesa uma vela na capela, na casa de oração. Tinha uma serva lá que não admitia a vela acesa, que ia sujar a toalha, que ia não sei o quê. Enfim, eu acendia ela e ela apagava. E eu deixava ela ir embora, acendia de novo. E fazia um raminho de flores pra pôr no altar, flores da casa mesmo, né? Eu sempre enfeitava bonitinho o altar da casa de oração. Gosto da tua determinação, tua firme decisão de fazer algo para me agradar. Gosto disso. Acho lindo ver alguém fazer o impossível para me agradar. daquele altar, vejo tantas coisas tristes, tantos corações desesperados, escuros, perdidos em situações calamitosas. Almas que se afastaram muito do amor de Deus. Almas que nem conhecem meu filho, mas por extremo desespero se ajoelham e rezam aos meus pés. Pobres criaturas, sofro em vê-las assim, porém não haveria como chamá-las para junto do pai se não fosse pela dor. Sei o que sentem, às vezes pouco posso fazer. Elas têm que passar por esse período antes de chegarem à meta ideal. Um período de purificação através do sofrimento, dificuldades e das tristes perdas. Filha, o caminho que a humanidade tomou me escandaliza. Tenho desgosto em ver como meus filhos se desviaram. Estão indo para o abismo infernal. Não sabem disso. Não imaginam o que lhes espera. Criança, escuta-me. Trabalha muito. Faz tudo o que puderes para fazer. Tudo o que puderes fazer pelos outros. Deus, Deus Pai, te ama demais e só não realiza ainda teus sonhos justamente para não te perder. Mas ele tem um grande presente reservado. Algo muito grande e maravilhoso. Não fiquem tão brava com ele. Não. Não fiquem tão brava com ele. Não o maltrate-se demonstrando braveza. Às vezes revolta. E até dizendo que não, que ele não te ama. Aguarda. Precisas ainda de uns retoques. Não estás totalmente pronta para o grande encontro. Grande encontro. Vocês vão seguindo, tá? O meu grande encontro era idealizado de outra forma. Um príncipe encantado. Enquanto isso, trabalha, reza, trabalha, reza, reza, reza. Escreve tudo o que te for inspirado. Gostaríamos que estivesse sempre ligada às coisas espirituais. Se alegre com os outros. Deixa brilhar o teu olhar. Isso é muito importante para as pessoas. Não acreditas como és admirada. Lá na casa de oração, né? Como tua figura se destaca de um todo. Tem consciência disso. Tem consciência disso? E te ponhas a serviço de Deus Pai. Cresça espiritualmente. Porém, mantém teu jeito simples de cativar a todos. Derrama o amor que tens em teu coração. Porque cada vez mais ele será preenchido pelo grande amor de Deus. Deus. Amo. Amo. Abraça. Acarinha as pessoas. Por mim. Elas precisam muito de carinho. Gostaria de colocá-las todas em meu colo. Acalmá-las. Protegê-las. Não podes nem calcular a miséria nesses corações. As pessoinhas que chegavam à casa de oração. Como deixaram chegar a esse ponto? Por que se afastaram dessa maneira das coisas de Deus? A ponto de perderem todo o referencial de vida? A conscientização desses desatinos, desses graves desvios e erros durante o percurso, afeta diretamente a parte emocional, abalando estruturas que até bem pouco tempo consideravam ser inabaláveis. Essa velha estrutura precisa ser desmoronada para que surja a nova, refeita, vitoriosa, dentro de preceitos e mandamentos divinos. Ah, se essas pessoas entendessem que é preciso morrer para o velho, para que o novo aconteça. Morrer para o velho. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Não se constrói um novo edifício em cima de alicerces corroídos e podres. É necessário primeiro a demolição das grandes e fortes paredes que isolam o entendimento. Desmoronar essas ideias, conceitos, preceitos e ideias pré-fabricadas sobre tudo, sobre tudo, sobre isso e aquilo. Muralhas que aprisionam estruturas emocionais e que mantêm intactos certos procedimentos que, por cegueira absoluta, impedem o ser humano de se transformar. Cegueira absoluta, não quer enxergar nada novo, tem que continuar a mesma atuada, a mesma coisinha. Às vezes, dos grandes escombros, algumas pequenas coisas podem ser reaproveitadas. Mas, na grande maioria, não se reaproveita nada. Nem mesmo a maneira incorreta de se amar o próximo. Somente quando ameaçados de perder entes queridos Ou um objeto de desejo Um sonho planejado em minúcias Que foi totalmente liquidado por derrotas ou falha de domínio Só então Começam a entender que a vida Não é nada daquilo que imaginavam A vida É muito mais breve E rápida Que podeis imaginar Filhos queridos Com todo o meu amor materno Quero vos ensinar A permanecer-te Firmes Aos meus pés Implorando e pedindo De forma Humilde Mas principalmente De uma maneira Que muitos Jamais Imaginariam ter Que chegar A estes O dobrar dos joelhos É uma dose Muito grande De resignação Mas que com o tempo Ressurgirá em forma De uma fé Verdadeira Uma fé Cega Fé Que não se importa Com o que tiver por vir O que estiver Por vir Fé A fé Que surge Da total Ausência De esperança Pelo lado humano Tua mamãe O que nós estamos vendo Exatamente isso Tá faltando chão Não sabemos Onde estamos Caminhando Até onde vai Esse caos O desentrego A insegurança A quebra De todos De tudo Toda estrutura Que Acostumamos a ter Estrutura Familiar Financeira Emocional Espiritual Não quer Abrir igrejas Querem fazer Um corte Mesmo Assim Parar A humanidade Muitos Muitos vão Aprender A dobrar Os joelhos Aos pés Da mãe E implorar A proteção E ajuda E ajuda Não é dúvida Por isso Queridos Todos Que me escutam Não cansem De divulgar Para pessoas Que No momento Viram as costas Mas que amanhã Talvez Estejam Ajoelhados E desesperados Não vamos Desistir Não Eu confio Em vocês Os escolhidos De Jesus Ele que está Arregimentando Este canal Trazendo Quem Ele quer Como Quer Do jeito Que quer Do jeito Que pode De repente Aparece Um vídeo Lá Que Não estava No programa Não é assim? Deus É Maravilhoso É maravilhoso Eu acredito Nesse Deus Nesse Deus Do impossível Então Vamos ficar Em paz Terço Na mão E coração Cheio De Fortaleza Nessa altura Pode ser Que esteja Faltando Esperança Mas Fortaleza É 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 Tá bom Beijo Fiquem em paz Tchau Tchau